Olá gente linda, eu sou Maria Paulino, hoje eu vou mostrar para vocês uma reciclagem nessa caçarosa. E eu espero que vocês gostem, mas antes, gente, eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei no finalzinho de dezembro. Sabe aquela amiga que eu vou na casa dela às vezes, né, já tem ela no canal aí, vídeo dela, que eu vou lá pegar frutas, mostrar as plantinhas. Então, ela mesmo, a Mary, olha o que ela mandou para mim agora no finalzinho de dezembro. É, pano de prato, e ela mesmo faz, olha como é lindo. Olha como fica aqui, ó, por fora. E uma casa, né, e pano de prato é sempre bem-vindo, né? Depois eu vou ver se eu faço aqui um desenho, alguma coisa, aí eu mostro para vocês, tá bom? E outro vídeo. Olha aqui o outro, o que ela mandou. E são grandes, né, os panos. Olha isso aqui, como é trabalhado aqui. Olha como fica lindo. Então, depois eu vou fazer, é um trabalho, um pedacinho de linha. Depois eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer nesses dois paninhos. Eu amei. E também, o que eu recebi hoje da minha comadre, Valde Glace, do canal Vão Orgânicos. Na realidade, ela tem três canais. O grupo São Miguel Arcanjo e o Zé do Cal. Então, olha o que ela fez e ligou aqui para casa, para que eu fosse buscar. Olha aqui. Que pão maravilhoso. Gente, ainda está morno. Veio quentinho. Ela ligou para mim e pediu para que eu fosse buscar. Olha que coisa maravilhosa. Pão caseiro. Ela faz tanto no canal Grupo São Miguel Arcanjo, como no Vão Orgânicos. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, né, o link do canal dela. E olha aqui como ele é fofinho, ó. Está aqui no saco, ó. Fofinho só, olha. Ainda está morrindo. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Quem quiser aprender a fazer o pão ou o fermento, passe no canal lá, que vocês vão encontrar. Agora nós vamos fazer um trabalho que é recuperando, né, digamos assim, ou reciclando essas caçarolas que às vezes a gente tem em casa e joga no lixo. Eu tenho aqui algumas caçarolas que já estavam enferrujando, entendeu? E eu vou fazer um trabalho com elas. Vou utilizar a cola branca. Vou utilizar o prime e a tinta PVA branca. E aqui está a caçarola. Que foi o que eu fiz. Passei uma demão de tinta. Passei uma demão de prime. Esperei secar. E passei outra. Esperei secar. E depois passei a tinta PVA. E esperei secar. E estamos aqui. Isto eu fiz dentro e foi. E mandei furar um buraco aqui, ó. E o rapaz foi perfurar isso aqui com a furadeira. Olha como ficou. Aí aqui eu coloquei uma tinta azul. Só pra poder mudar mesmo a cor, entendeu? Isso aqui ia ficar pra dentro, pra baixo. E depois peguei o branco e passei assim com o pincel. O pincel, esse daqui, ó. No cabo. Passei uma tinta preta de tecido mesmo. Você nem se vai largar. Porque eu não tinha tinta PVA. Passei uma cola pra dar um brilhozinho e ficou assim. E aqui, que foi o que eu fiz. Eu mandei imprimir a laser. No relógio. Aqui, ó. E vou ver se dá pra colocar aqui. Eu nunca fiz esse tipo de trabalho. Eu vou fazer hoje com vocês. Então, vocês me desculpem aí, né? Se não ficar bem legal. Porque é o primeiro que eu vou fazer. Bom, gente. Tá assim. Cortei, né? Quem tiver a tesoura de picotar, tudo bem. Quem não tiver, pode fazer... Cortar com a tesoura comum mesmo. Aí vou colar assim. E aqui eu vou furar um buraco, né? Com a tesoura, pra ficar igual com esse. Então, eu vou utilizar cola branca. Eu vou colar aqui. Eu tenho aqui alguns guardanapos de papel. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu tenho esse daqui. Esse daqui foi R$ 1,50. Comprei já agora, no finalzinho do ano. Esse daqui foi R$ 1,30. Foi o ano passado. Eu acho que tá com um ano e meio. Eu vou ver qual é que eu vou usar desses aqui. Pra trabalhar com esses guardanapos, É pra vocês que vocês já sabem. Que a gente retira a película de cima, né? Pra utilizar de cima. Geralmente, eu tenho três películas. E a gente retira. Isso aqui é a tinta, viu? Que eu tava passando e não tá branca. Então, o que é que eu faço? Bota-se um pouquinho de cola, assim, ó. Um dedo. Um pouquinho, né? Porque esse guardanapé dá trabalho. A gente... Às vezes, ele dá trabalho de sair. Então, eu coloco assim e vou... Ver se dá pra... Ele sair agora. Com facilidade, né? Mais fácil, ó. Vendo? A gente aqui abre todinho. E a gente tira o desenho que a gente quer. Então, a gente pode recortar com a tesoura. Pode rasgar, né? E pode utilizar a tesoura de picotar também. Aqui tem um que eu já recortei com a tesoura de picotar. Mas aí você faz do jeito que você quiser, tá bom? E alguma coisinha que precisar, vocês vão acompanhando aí, né? O resto da decoração, como eu vou fazer. Eu vou passar a cola branca. Eu vou logo colocar na panela toda, né? Pra ver como é que vai ficar. E depois eu vou ajeitando, tá bom? Quem quiser passar uma lixa fininha na panela pra tirar essas imperfeições que fica da tinta, pode fazer isso. Mas eu não vou fazer, não. Vou deixar assim mesmo. E a gente vai marcar bem aqui, ó. Aqui o cabo, né? Então aqui vai ficar o número 12. Dá pra cá. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui.